Ó, o Rodrigo Josino diz aqui, tio, hoje eu fui na Royal Enfield de Fortaleza, como os vídeos não fazem jus aos tamanhos das motos, a Continental é uma baita moto, e a Meteor é muito linda, e tá aqui 22 mil reais do preço de uma Twister, realmente Rodrigo, parece que é menor, né, talvez você veja menor, mas é uma baita moto, cara, a Continental GT é linda, né, e é motão mesmo, é moto bonita, muito bonita mesmo, E a Meteor, galera, a Meteor tá fazendo muito sucesso no Brasil, eu tô muito feliz, tô mesmo, eu recebi um áudio muito empolgado, de um querido inscrito, e eu quero mostrar pra vocês esse áudio, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque é um trabalho muito legal que a Royal tá fazendo, a gente faz crítica, a gente bate quando tem que bater, mas eu acho que é importante a gente bater palma quando o troço tá dando certo, E eu quero colocar um áudio aqui do meu querido inscrito Raul, e ele me mandou esse áudio, ele é de São Paulo, e ele foi com um amigo lá na Royal Enfield Campinas, e vocês sabem, eu sou patrocinado da Royal Enfield Campinas, gente, os caras não estão parando, não para a moto, acabou a moto lá, já estão recebendo nova remessa, pode ir lá, tá, você que quer comprar uma Meteor, pode ir lá, um Meteor 350, tanto faz, É, você pode ir lá, pode entrar em contato, aqui na descrição do vídeo tem os contatos do Léo e do Felipe, é o melhor atendimento do Brasil, é o melhor pós-venda do Brasil, simplesmente acabaram as motos semana passada, eles não tem problema, pode fazer o pedido, eles vão receber motos novas, é pronta entrega, tá, pediu, vai chegar, é, eu acho que uma semana tá lá, é pronta entrega galera, não vai ficar esperando dois meses, três meses não, tá, é, pediu, comprou, levou, É só o tempo de chegar a moto, acho que, sei lá, uma semana, cinco dias, emplacar, ativar a moto, acabou, já é um abraço, tá, você vai sair de lá, pilotando sua Meteor 350, Meteor 350, ouçam o comentário do Raul, tá, meu querido Raul, meu querido inscrito. Oi Chico, tudo bem aí, como é que tá as coisas por aí, um grande abraço pra você, aqui é o Raul, de Jundiaí, é, fomos essa semana lá na Royal Enfield de Campinas, né, de um amigo meu querendo muito comprar uma Meteor, Nós fomos a semana passada, as motos estavam chegando, não tinha nem moto pra andar ainda, pra testar, né, e esse final de semana nós fomos lá de novo pra ver a moto, né, aí com uma grande surpresa, cara, e alegria no coração, né, de ver que tá acontecendo isso, chegamos lá, era a última moto pra comprar, rapaz do céu, Venderam todas as motos que vêm pra Campinas em uma semana, Chico. É verdade. Isso aí tá sendo um sucesso de vendas, cara, a Meteor, é impressionante o que o pessoal tá fazendo fila pra comprar, rapaz, eu fiquei super feliz que estão deixando de ser binário na vida, né, Honda e Yamaha, e estão comprando uma moto que é um nicho diferente, um novo nicho no mercado, cara, cara, estou felizíssimo, cara, e amigo meu pegou a última, pegou a intermediária ainda, que é aquela que só vem com Cici Bar, não tem, não é aquela completa, pegou, pagou R$19.500 já com frete, com tudo, e tá feliz da vida, cara, vai buscar na semana que vem, e olha, cara, mandar um abraço pro pessoal da Royal, que impressionante, cara, sucesso total de vendas, hein, comenta aí, Chico, um grande abraço pra você, dê tudo de bom. Um beijo, Raul, ele mandou essa mensagem mais cedo, né, de tarde, e eu mandei esse áudio pro Fernando, que é proprietário da, meu patrocinador, né, proprietário da Royal Enfield Campinas, eu fiz questão de mandar esse áudio pro Fernando, pra que ele veja, e ele saiba o que a equipe dele faz, eu tenho muito orgulho dos meus queridos amigos de Campinas, um abraço, um beijo a todos os colaboradores de Campinas, Royal Enfield Campinas, que vendem motos, sabem vender motos, sabem fazer pós-venda, eu fiz questão de mandar esse áudio pro proprietário da concessionária, pra ele entender o quanto essa moto ela tá vendendo bem, ele tá percebendo, ele sabe, mas também o quanto a equipe dele é competente. Gente, a equipe da Royal de Campinas, eu não tô fazendo mexendo, tô dando a real e falando pra vocês o de sentimento mesmo, é, a equipe de, da Royal de Campinas é a mesma, já há dois anos, a mesma, parece que só uma colaboradora que, que, é, mudou e foi, foi pra, enfim, ela viu uma oportunidade legal, e a galera é a mesma, dois anos, a mesma equipe, e tem uma foto que meu querido amigo Wender, que é chefe do pós-venda, ele me mandou, eu disse, cara, eu tenho que estar nessa foto, eu vou lá pra Campinas, vou tirar foto com a equipe, porque eu me sinto parte da equipe, eu tô aqui em Salvador, mas eu me sinto muito parte da equipe de Campinas, porque eu também tô veiculando, eu tô mostrando, e o Fernando me falou que fechou uma, uma grande quantidade de motos aqui pra Bahia, aqui pro Nordeste, ele inclusive ele tá pensando, isso aí eu tô falando de, de orelhada mesmo, tá gente, não sei nem se eu tenho autorização pra falar, ele tá pensando em fechar um pacotão pra mandar essas motos de, de vez, e conseguir um frete mais barato, por isso que eu tô falando, gente, não deixem de fazer orçamento em Campinas, às vezes sai mais barato do que você pagar um frete mais caro, às vezes sai mais barato lá, então faz o orçamento em Campinas, faz lá, e o pós-venda, os caras não vão, você não vai deixar de ter a garantia, você vai continuar tendo a garantia, faz lá, vai lá, então eu fico muito orgulhoso, acabou Meteor, vai chegar mais, agora se você comprar, você não vai deixar de comprar não, de levar não, tá, não vai ficar esperando meses, e é isso, parabéns aí ao Royal Enfield, eu tenho que bater palmas, tenho que parabenizar, a gente briga, bate, fala mal quando tem que falar, tem que chamar atenção, mas essa moto, eu duvido que dê dor de cabeça, acho muito difícil, não posso garantir nada, até porque é muito cedo, e eu não sou irresponsável de dizer, não vai dar problema, mas eu acho muito difícil, e eu tô falando, eu falei até com Ender, porque ela tem limitação de 120 km por hora, ela tem um limitador, tá, ela tem um limitador, e eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês, eu acho esse limitador bom, bom, porque evita problemas, evita a pregnição, evita forçar a moto pra uma proposta que ela não é, ela não foi feita pra passar de 120, ela não foi feita pra isso, ela é uma moto urbana, dá pra fazer viagem, tem gente que faz viagem de Pop 100, Murat, o próprio Alfredo, tem gente que faz viagem de CG, é isso, você quer ter uma moto mais forte que isso, você vai comprar uma moto mais cara, uma Interceptor, enfim, mas a Meteor é uma moto, ela é uma Meteor, ela é uma moto urbana, dá pra fazer viagem? Dá, mas respeitando, então ela tem um limitador, um limitador que ela corta 120, eu acho isso ótimo, porque vão forçar as pessoas a respeitar a moto, da proposta dela, e eu acho legal, se a Himalayan tivesse isso, talvez nós não tivéssemos tantos problemas, porque até eu mesmo entenderia, bom, a moto é pra alcançar só 100 km por hora, só 120, só 80, não sei, então talvez fosse feito, se tivesse sido feito isso na Himalaya, nós não teríamos tantos problemas, né, eu mesmo eu vou aonde a Himalaya tem que dar, entendeu? Mas na Meteor, Meteor, isso vai ser uma salvação pra gente, que quer um produto bom, um produto durável, um produto que não vai dar dor de cabeça, e que a Royal, ela dê a virada, eu achava que a Royal, ela ia dar grande virada com a Interceptor, as Twins, ela deu, mas ainda assim tem alguns pênaltis, eu acho que com a Meteor vai ser o grande acerto, e eu faço as palavras do Raul, as minhas, quando ele diz que ele fica feliz, porque sai um pouco das binárias, né, quando a gente vê a Royal emplacando uma moto custom, a gente que é do movimento Força Custom, eu faço parte, a gente que gosta de moto custom, a gente fica mais feliz quando a gente vê uma moto custom tendo fila pra entrar na Royal, eu recebi esse final de semana fotos de queridos inscritos em várias concessionárias da Royal Enfield no Brasil, a galera lá lotada, claro, seguindo os protocolos, né, seguindo os protocolos de, 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 da OMS e tal, usando máscara e tudo mais, mas estava lotado de gente querendo testar a moto, curiosa, isso, por que que eu tô vibrando tanto? Porque, gente, vai fazer com que outras marcas acordem pras motos custom, acordem pra trazer um produto mais interessante até do que a Royal, e aí a gente vai vendo aí a concorrência acordar, quem sabe aí a Honda traz a Rebel 300, 500 e 1100, quem sabe a Yamaha traz a Bolt, quem sabe até a Heinz venha pra cá pela Honda, né, eu acho difícil, quem sabe aí a Bajaj venha com essas motos custom pra cá, quem sabe até a R300 quando for lançada na China a JTZ já traga correndo pra cá, né, então a gente tem que torcer pro sucesso da Royal. Quando a Royal faz cagada, a gente tem que chamar atenção e bater nela, bater forte, mas quando a gente vê que a Royal tá acertando, a gente tem que bater palmas. Palmas pra Royal Enfield, o único pênalti nisso tudo, e aí eu tenho que falar, é essa questão de cobrar, essa enganação, que é isso a enganação, tá, Royal, de ficar cobrando frete. Por que que eu acho isso ruim e uma enganação? Porque vocês querem fazer, tipo, aquele preço de mentirinha, pra mostrar que a moto tá mais barata, mas na verdade, quando você coloca o valor do frete, fica mais caro. Então, assim, por que que não botou um preço fixo pra todo mundo, com o frete incluso? Não achei legal isso. Então, por que que não cobrou logo R$ 21 mil? Por que não cobrou logo R$ 20.500 na primeira logo, lá na básica, e não colocou logo R$ 22.000 ou R$ 23.000 na mais cara? Por que isso? Por que essa frescuragem? Por que essa frescagem toda? É uma enganação isso, né? Aí, o que que acontece, Royal? Quando você faz uma parada dessa, você acaba criando uma distorção de preços no país. Então, o pessoal do Nordeste vai pagar um preço mais alto do que o pessoal do Sudeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste. Isso não é legal, não achei legal isso. Eu acho que foi o único pênalti, e é o Royal que sempre praticou preços das motos de aquisição. Bons, bons preços. Eu não tô falando de manutenção, tô falando de aquisição. Então, eu acho, Royal, mudem isso. Acaba com isso, né? Bota o preço fixo, o frete fixo. Vamos acabar com isso, porque tá criando disparidade de preço. Tá criando o ágil. Sabe? As concessionárias estão cobrando o ágil. Tem concessionária cobrando o ágil, absurdo. Então, evita isso, Royal, pra vocês não perderem venda, né? Mas, de certa forma, parabéns ao Royal, tá? Mas, reveja essa política aí de cobrar frete. As concessionárias estão cobrando o ágil. Isso não é legal, tá? A grande vantagem que vocês tinham era de vender motos com preço mais acessível, motos legais, né? Enfim, muda isso. Tá certo? A grande vantagem que vocês tinham era de vender motos com preço. A grande vantagem que vocês tinham era de vender motos com preço.